A bola foi jogada para ele, ele estava desequilibrado e jogou de qualquer jeito para cima. Essa bola é de cara que jogadaça do Marcião. Oh, Marcião! Uma avenida para ele, hein? Calma para entender o lance, essa bola do... Essa bola agora, esse ataque da equipe do Corinthians. Olha o Marcião. Inteligência total. Colou, 4 segundos de novo, vai perder a bola o Corinthians. Perdeu! Marcião, Guiabreu, deixa no pai, deixa no pai. Marcião bota na sexta, mais dois pontos para o César e Franca. Tinha pouco tempo, a defesa em cima, tinha que chutar para não perder a bola e Franca aproveitou. Marcião, duas vezes, deixa no pai. Para o final do terceiro quarto, tem jogo, muito jogo. Lá vem o Lucas Dias, girou, lá embaixo o passe, Marcião deixa no pai, deixa no pai. Vai, tá demais, tá deitando o Marcião no terceiro quarto. Lucas Dias, tem muito jogo ainda, a torcida francana ligada com a gente, a fiel também, NBB, no da zone. Lá embaixo que passe, que bola! Chama o pai! Volta essa bola, volta essa bola para o Franca. Adiel, ó, toca e me voa, e lá embaixo chama o pai, chama no pai, que ele bota lá dentro, Marcião! Vitória que pode fazer bastante diferença lá no final, quando a gente estiver fazendo conta para a playoff. Sem dúvida. Olha aí, olha o pai de novo no adanque aí, o Marcião na cravada. Vem, olha o pai de novo no adanque aí, o Marcião na cravada. Vem, olha o pai de novo no adanque aí, o Marcião na cravada. Vem, olha o pai de novo no adanque aí, o Marcião na cravada. Vem, olha o pai de novo no adanque aí, o Marcião na cravada. Vem, olha o pai de novo no adanque aí, o Marcião na cravada. A CIDADE NO BRASIL